Tu calva abaixo assim uns 20 centímetros a mais do diâmetro que ele tá, em cada lateral e em cada cabeça, entendeu? Não tem carinho que você bateu aqui, entendeu? Eu, Cleiton, estou mais um peito. Vamos passar para a nossa rola, vamos passar. Você anda primeiro da lixa, depois do metal. Só que depois que você for trabalhar comigo, vai ter que tirar todo o vício que o cliente colocou e os obras. Você está na minha lista. Tem aqui, nem água deu para ir mais. Você está no passado, está no passado? Está no passado, está no passado meu. Eu ainda confio nesse aqui, mas de todo jeito está começando a frangar.